Excelentes notícias para o Brasil, em especial para Minas Gerais também. Eu estou aqui com o José Roberto Barbosa da Silva, ele é presidente da PetroCity, empresa que anuncia um grande investimento, que pode chegar a até 30 bilhões, para a construção de uma ferrovia, começando em Brasília, no Distrito Federal, e chegando até o Espírito Santo, e que vai passar por Minas Gerais. Mas, não é isso, José Roberto, me conta um pouco desse projeto, em que ponto ele está. É um projeto que traz muita expectativa para todos, não é? É, é um projeto estruturante, é um projeto divergente e diferente daquilo que nós estamos vendo hoje a nível de Brasil. Nós temos aí uma integração de vários modais de transportes, na realidade são três ferrovias, uma ferrovia ligando, na realidade, São Mateus até o Distrito Federal, uma segunda ligando Nair até o Centro-Oeste, até a cidade de Montes Verdes, de Campos Verdes, e também uma de Barra de São Francisco, levando até o Vale do Aço, integrando a um porto e uma termoelétrica, além de um condomínio e de 15 unidades de transbordo. Então, é um projeto bem complexo, grande e realmente com valor de 30 bilhões, o que, dentro de um estudo de viabilidade econômica e financeira, se mostrou um projeto altamente factivo e viável financeiramente. Em que momento a gente está nesse projeto? Nós temos, dentro de um universo hoje, nós assinamos os contratos com o governo federal, contratos de adesão para as ferrovias. Então, nós temos três ferrovias e nós temos dez anos, no cronograma que entra a questão do licenciamento ambiental, a questão da implantação para a operação, dez anos. Só que, nesse universo de dez anos, nós temos outros marcos pré-estabelecidos. Nós temos o marco, na realidade, do licenciamento, da conclusão do licenciamento do porto, do início da obra do porto, do final do porto, do início do licenciamento ambiental das ferrovias, na aquisição de áreas para a implantação das ferrovias, na construção de navios, através do Fundo da Marinha Mercante, já com os recursos alocados. Nós temos, na realidade, a implantação do condomínio logístico, nós temos a implantação das unidades de transbordo. Então, é um cronograma multidisciplinar, onde nós temos marcos importantes para que a gente possa chegar até 2032, iniciando, a partir deste ano, a construção de alguns dos marcos, mas chegando até a operação do último, em 2032, integrando todo esse universo de mudagem de transporte. Perfeito. E são, como eu disse, notícias muito boas, porque essas obras todas, claro, além do investimento, elas vão gerar muitos empregos, muito desenvolvimento, porque a ferrovia vai fazer esse transbordo, vai facilitar a logística brasileira. Qual que é a análise que o senhor faz? Eu enxergo e defino de uma única forma. É um projeto que vai garantir a interiorização da economia. Porque todo mundo vê a questão da produção interna para exportação. Nós estamos enxergando uma interligação entre o mar e o centro-oeste com o caminho de cargas, que, quando implantadas as ferrovias, vai gerar uma gama de emprego, vai, na realidade, levar ao desenvolvimento, vai estar, na realidade, incrementando com a vinda de novas indústrias. E nós estamos vendo uma nova realidade que eu gostaria e ousaria chamar do futuro Eldorado brasileiro. Que maravilha! Conversei com José Roberto Barbosa da Silva. As ferrovias vão passar por 41 cidades mineiras, com especial participação UNAI, no noroeste de Minas, Montes Claros e Grão Mogol, no norte, e Teoflotone, no Vale do Mucuri. Muito obrigado, viu, pela conversa. Prazer. Obrigado a você.